Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, sou servidor público aqui no Estado do Ceará, sou policial civil e hoje eu vim aí comentar sobre o que eu faria nessa reta final do concurso da Polícia Civil do Ceará concurso que acontecerá agora no dia 4 e 5 de setembro e o que eu faria nesses momentos finais dessa batalha aí para se conseguir o cargo público. Muitos de vocês, em razão das outras provas de Polícia Civil que está muito próxima, vai pegar o embalo, por exemplo, semana que vem já tem aí Polícia Civil de Alagoas, vem Polícia Penal de Minas, enfim, o cara vai dar aí continuidade. Mas vamos falar aqui especificamente da Polícia Civil, o que fazer nessa reta final, faltando aí um pouco mais de uma semana, duas semanas na verdade para a prova, o que fazer nessa situação? Pessoal, eu fui até o TecConcurso e o QConcurso fazer uma análise do que a IDECAM costuma pedir, o que a IDECAM mais cobrou nos últimos anos do seu concurso, né? Então eu peguei duas matérias que vão ser primordiais para aprovação do aluno. E por quê? Devido ao peso que ela tem diferenciado na prova, somado ao fato de ser matérias que normalmente o candidato não gosta de estudar. Especificamente uma, que é o português. Pessoal, eu cheguei à seguinte conclusão lá na análise da estatística, né? Das matérias mais cobradas, dos assuntos mais cobrados. 5% das questões de português da IDECAM são de literatura e interpretação de texto. 13% classe de palavras, 8% concordância verbal e nominal, 7% pontuação, 5% crase, 4% regência verbal e nominal e 4% sinônimos e antônimos. Ou seja, numa reta final dessa, você vai ter que fazer o quê? Obviamente é focar aqui em interpretação de texto, porque 59%, vamos arredondar aqui para 60%, é de interpretação de texto. Ou seja, onde é que você vai ter que focar? Evidentemente que é interpretação. E onde você tem que mais deixar de lado? Sinônimos, antônimos, regência verbal e nominal, né? Já que nós estamos numa reta final. E o penal, né? Que são 20 questões de penal. Você não pode perder penal de jeito nenhum, até porque é uma matéria muito gostosa. A maioria dos concurseiros, eles vão acertar as questões de penal. 35% das questões feitas pela IDECAM foi de crimes contra a administração pública. 16% fatos típicos e seus elementos. 14% crimes contra a pessoa. 14% novamente, crime contra o patrimônio. 10% crime contra a fé pública. 7% aplicação da lei penal. 4% princípios constitucionais penais. Ou seja, você vai ter que dar o foco aqui em crimes contra a administração pública e fatos típicos e seus elementos. Por quê? É o que mais ela cobrou no decorrer do tempo. E quais as extravagantes que ela mais cobrou? Vamos lá. Primeiro lugar, ECA. Segundo lugar, Lei de Execução Penal. Terceiro lugar, Lei Maria da Penha. Quarto lugar, Lei de Tortura. Quinto lugar, Lei de Drogas. E sexto lugar, Lei dos Crimes Ambientais. Ou seja, dentro de uma ordem ali de importância para você dar um up melhor naquela reta final. Foque nessas seis leis que eu acabei de falar. Pessoal, como todo mundo sabe, são 400 vagas para inspetores, 100 vagas para EPC. E você vai ter que fazer 60% global e 20% de cada matéria. Só um detalhe. A prova da perícia forense, que é a polícia científica do Ceará, com 60%, ou seja, a nota mínima, o cara conseguiu ir para a correção das suas questões abertas. Prestou atenção? Com a nota mínima, o cara conseguiu ir. Esse nos cargos de quê? De auxiliar de perícia. Que era o cargo o quê? Para qualquer formação superior. Ou seja, a polícia civil tende a vir no mesmo rumo. No máximo, divergir para 65% da prova, você vai ter a sua redação... Redação não, questões corrigidas. E aí vai ser corrigida até a classificação 2 mil e 500 para inspetores, para escrivães. Mas, pessoal, na polícia civil, caso você tenha a sua redação corrigida, pode ter certeza que você, ao longo de 4 anos, vai ser chamado para o curso de formação. Não se preocupe. O Estado do Ceará tem essa cultura, tem essa característica de não deixar ninguém para trás. Se você não reprovar nas questões abertas, você vai sim ser chamado. Não se preocupe com isso. E com relação às questões abertas, aí é que é o pulo do gato. Cara, é a mesma quantidade de pontos das questões objetivas. Quer dizer, as questões abertas, elas valem 100 pontos, assim como as questões objetivas. Cara, é crucial. Você não pode, de maneira nenhuma, perder ponto aí. E aí, o que eu observei dentro da banca? A banca não especificou se as questões vão ser dissertativa expositiva ou estudo de caso. Na dúvida, pessoal, estude os dois tipos de coisa. Tanto o estudo de caso como as questões dissertativas expositivas. Não vai dar esse mole. Estude as duas situações. A segunda coisa que eu tinha que falar, faça pelo menos duas vezes daqui para lá, questões abertas. Todos os dias, pega lá duas questões abertas e faça aos moldes da OAB. O que se aproxima da prova da IDECAM, a forma, a formatação que ela quer, é aquele estilo OAB. A diferença que a OAB, ela normalmente, ela te dá a lei. Olha, é em cima desta lei. A IDECAM não deu a lei, cara. Essa que é a foda toda. Ela pode colocar de qualquer coisa, mas provavelmente, eu não tenho nem dúvida, vai vir da parte específica. Vai vir ali da parte específica. E como pode vir essa questão? Pode vir de avaliação da problemática, análise técnica ou avaliação da lei. Tomara que venha uma avaliação de uma problemática. Que ele coloque uma situação, um caso concreto, e determine como vai ter que ser o desenrolar daquela situação que ele te colocou. Lembrando que na IDECAM, na PFOS, ela foi extremamente covarde que ela pediu o artigo da lei de improbidade. Cara, você tinha que saber o artigo. Imaginou o nível de concentração, de entendimento da lei que o cara tinha que ter. Lembrar de um artigo da lei. Ali foi uma sacanagem muito grande que a banca fez. Mas fez e você vai ter que estar preparado para isso. Tenta memorizar daqui para lá os principais artigos das leis. Porque provavelmente ela vai fazer a mesma coisa na polícia civil. Então, pessoal, a dica que eu dou é essa. Analisem as questões de dissertativa expositiva. Os estudos de caso. Vejam como que se faz a prova da OAB. A peça da OAB. Que ela quer naquela formatação. Ela quer naquela formatação. O problema é que é muito curto. De 10 a 15 linhas. Para você colocar todas as ideias ali que ela quer. É muito complicado. E eu aconselho vocês. Pode fazer até 4 parágrafos. Mas faça 3, cara. Eu, pelo menos, nessa situação, se eu fosse vocês. Como são 15 linhas. Eu utilizaria um parágrafo para cada 5 linhas. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha que passar. Eu acho que quem tiver a redação corrigida, as questões abertas corrigidas, vai entrar. Eu chuto que com 65% da prova objetiva, você vai ter a sua questão aberta corrigida. Vou chamar de questão aberta. E se você ficar aí globalmente, com aproximadamente 70% da prova, 75% da prova, você vai estar dentro da Polícia Civil do Estado do Ceará. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Se você gostou, se inscreve aí no nosso canal. Dá um joinha, que é sempre importante para a gente. Comente aí se você tem outra dica para outros candidatos. Também é bem interessante isso. E boa sorte para todos. Dia 4 e dia 5 vai ser o sucesso de todos vocês que estão me vendo agora. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.